Já começou e vai até o dia 5 de novembro a Operação Finados, realizada pela Polícia Rodoviária em todo o estado. Na região tem vários alertas aos motoristas, inclusive sobre a chuva que tem sido intensa por aqui. Feriado prolongado chegando e o fluxo de veículos nas rodovias já aumentou. Com o objetivo de garantir segurança durante o período, a Polícia Militar Rodoviária realiza em todo o estado a Operação Finados. A Polícia Militar Rodoviária estará intensificando as fiscalizações e também as ações de apoio ao usuário durante todo o período, durante todo esse feriado prolongado. Principalmente no início e no final, que é quando há o maior fluxo de veículos. E claro, também na sexta e no sábado, por conta de muitos eventos, festas, prainhas, também estaremos em pontos específicos fazendo as fiscalizações. Principalmente para tentar coibir aquelas infrações que mais contribuem para acidentes e mortes nas rodovias. Segundo a Polícia Militar do Estado de São Paulo, as infrações de trânsito mais comuns são a embriaguez ao volante e o excesso de velocidade. Mas nesse feriado, outro fator pode aumentar os riscos de acidente nas estradas, que é a previsão de chuva para os próximos dias. No caso de chuva é importante, por exemplo, que antes de pegar a estrada, quando tu verifica as condições do veículo, por exemplo, sistema de freio, os pneus se estarem em condições. Porque quanto pior está o pneu, além da questão da infração, a possibilidade de se envolver em um sinistro com a chuva, acontecer uma aquaplanagem desse veículo é maior. Então, a necessidade também de uma maior distância de segurança entre o veículo que está sendo conduzido e o veículo da frente. Porque para que, no caso, por exemplo, de acontecer um fato imprevisto, um animal atravessa na pista, por exemplo, ou o condutor da frente ele acaba diminuindo a velocidade basicamente, esse condutor que está conduzindo o veículo tenha tempo de sair com segurança para um local seguro.